Me dá as imagens dessa importante operação da polícia, uma grande ação policial pra combater, pra cortar na própria carne. São policiais que, segundo as investigações, são aliados com o tráfico de drogas. São 96 policiais apontados em envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive policiais que teriam fornecido armamento pra esses bandidos. Apreendem armamento de uma facção, vendem pra outra facção. São 70 traficantes de drogas que teriam relacionamento com esses policiais. Já tem muito preso, eu já vou ao vivo até o Rio de Janeiro, mas antes, põe a primeira reportagem no ar, por gentileza. Em alta velocidade, os policiais civis cruzaram a ponte Rio Niterói. Os alvos são traficantes e policiais militares corruptos. O destino de uma das equipes era Icaraí, em Niterói, na região metropolitana. Os agentes estavam atrás do cabo Fernando Cataldo Cortes, de 36 anos. O PM não foi encontrado neste prédio e os policiais seguiram para outro endereço no bairro do Ingá. Aqui, o delegado responsável pela prisão foi informado pela mulher do cabo que ele estaria no trabalho. O PM é lotado no batalhão de Niterói. Ao todo, quase 100 PMs são suspeitos de fornecer armas para traficantes de comunidades da região. De acordo com as investigações, os policiais também cobravam propina de criminosos em troca de cooperação. O esquema movimentava em torno de R$ 800 mil por mês. Entre os envolvidos estão 37 sargentos, 18 soldados, 11 cabos e 4 subtenentes. A Operação Calabar contou com mais de 100 delegados e 500 agentes. O grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, o GAECO, e a Corregidoria Interna da PM também participaram da ação. As investigações começaram no início do ano passado, com a prisão de Sandro de Oliveira Vinhas. O suspeito estava em um carro com R$ 23 mil. Ele contou que o dinheiro era de traficantes de uma comunidade em Neves e seria entregue como propina para PMs do Batalhão de São Gonçalo. O suspeito também contou para os investigadores como funcionava todo o esquema. Sandro forneceu aos investigadores os cinco primeiros nomes de PMs envolvidos no esquema. Os policiais citados são Cláudio Felipe Dias Guedes, Fábio Ribeiro da Silva, Marcelo Bento Vidili, Paulo Henrique Tenente de Freitas e Michel Monteiro de Oliveira. Foi a partir daí que os agentes chegaram aos demais suspeitos. Os presos vão responder por associação ao tráfico de drogas, corrupção passiva militar e pelo fornecimento de armas de fogo para o tráfico de drogas. As investigações que levaram para a cadeia quase 100 policiais militares começou há um ano. Pode encher a tela do Brasil. Agora, às 5 horas da manhã, a quantidade de viaturas aqui em frente à divisão de homicídios dá uma ideia dessa mega operação de hoje. Os policiais permanecem reunidos lá dentro, traçando estratégias para a operação e também recebendo os mandados. Dois veículos blindados, esse maior e aqui do outro lado um outro caveirão da CORE, o grupo de elite da Polícia Civil do Rio. Nessa rua lateral, mais viaturas. Os agentes são de várias delegacias especializadas. Eles serão divididos em grupos para o cumprimento dos mandados em diferentes pontos. 5 e 10 da manhã, os agentes entram nesse momento no veículo blindado, um caveirão da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais, o grupo de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O destino foram várias comunidades na região metropolitana do Rio, mas o principal alvo da operação era mesmo o Batalhão de São Gonçalo. Os 95 policiais procurados pelos agentes trabalham ou já foram lotados aqui. O entre-sai de viaturas é constante aqui no batalhão. São carros da Polícia Civil e também da Polícia Militar. A expectativa da operação seria prender pelo menos 12 PMs apenas aqui no Batalhão de São Gonçalo. Segundo a escala do quartel, os 12 PMs estavam de plantão. À medida que os policiais chegavam no patrulhamento nas ruas, eram notificados da prisão e, em seguida, encaminhados para a cidade da polícia. Esse PM, já sem farda, escondeu o rosto. Mais uma viatura deixando, nesse momento, aqui o quartel. É um policial que teria sido preso. Dois, eles já tiraram a farda. O do lado apenas é com a blusa da Polícia Militar. Segundo as investigações, armas dos policiais militares também deixavam o batalhão e iam parar nas mãos dos bandidos de São Gonçalo. Um dos policiais que estavam na viatura foi gravado minutos antes, no pátio do quartel, no momento em que se apresentava para os responsáveis pela prisão. Também em São Gonçalo, foi preso em casa, no bairro Amendoeiras, o policial militar Rogério Fernandes. Ele não resistiu à prisão. A atuação do grupo se estendia por pelo menos 50 comunidades. O pagamento de propina era a principal forma de financiamento da quadrilha, que tinha envolvimento de 95 PMs. Além dos policiais, 70 bandidos foram alvos de mandados de prisão. A maior operação da história contra a corrupção na polícia do Rio rendeu elogios dos moradores de São Gonçalo, que sofrem com o aumento da violência. É muita coisa. Eles fazem tudo errado e a gente é que paga. Tem que ficar dentro de casa presa e os bandidos ficam na rua. E os policiais? Os policiais estão me aprontando, né? Com corrupção, só pegando deles. Várias viaturas retornando neste momento para a cidade da polícia. Já são os policiais que começaram a trabalhar logo cedo, nesta que é a maior operação já realizada, para prender PMs envolvidos com o tráfico, envolvido com organizações criminosas. Nós já flagramos pelo menos 40 viaturas chegando aqui. São muitos policiais, mais de 40 presos, pelo menos até o momento. Vários traficantes também. São tantas pessoas que, inclusive, a polícia está tendo que dividir estes PMs em várias especializadas aqui dentro da cidade da polícia, para conseguir ouvir todos eles. Segundo as primeiras informações, depois que eles prestarem depoimento, eles serão levados para alguns batalhões, onde vão ficar presos, até serem transferidos para o batalhão prisional militar, que também fica na região metropolitana. O mesmo vai acontecer com traficantes. Eles vão ser ouvidos, mas aí depois eles já são encaminhados direto para a cadeia pública. Esses PMs agiam a serviço do tráfico em pelo menos 50 comunidades. Vamos direto ao Rio de Janeiro atualizar o número de policiais e traficantes presos nessa grande operação da polícia hoje no Rio de Janeiro. É você, Rael. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou agora há pouco, Bate, que 62 policiais foram presos nessa operação e 22 traficantes. Ainda há policiais nas ruas para terminar com o cumprimento desses mandatos de prisões foram expedidos pela Justiça. Só para a gente atualizar, foram 184 no total, né, Bate? Agora, as investigações, elas continuam, viu? Não acaba por hoje essa investigação. As autoridades querem saber agora, Bate, quem são as pessoas que acabavam, de certa forma, sendo beneficiadas com o dinheiro que os traficantes passavam para os policiais, né? Como eles lavavam esse dinheiro e também se havia algum superior desses policiais envolvido no esquema de corrupção, Bate. Tá certo. Obrigado, Real. Qualquer novo detalhe, qualquer novo detalhe do Rio de Janeiro, prioridade absoluta para essa importante ação da polícia e já, já, nós vamos trazer também uma nova reportagem sobre esse relacionamento de policiais e também de facção criminosa, de traficantes, mas desta vez em São Paulo. Daqui a pouco, tem a reportagem para você.